Inteligente, confiante e muito focado, determinado, persistente e extremamente pontual, compreensível, responsável e o seu nome do meio é simplicidade. É caracterizado pelo seu olhar meigo e sorriso fácil, pela sua boa disposição e alegria. Contagia tudo e todos com a sua presença. Nasceu na Síria a 5 de janeiro de 2007 e por motivos de força maior, mais tarde foi forçado a sair do país. Encontra-se a nosso lado há cerca de 3 anos e desde então, não só a equipa dos iniciados, mas também os restantes, aprenderam o verdadeiro valor da partida, do acolhimento e da união. Ao longo destes 3 intensos anos de luta burocrática, ele foi sempre calmo, persistente e otimista, o que facilitou no processo. Com ele, aprendemos a nunca desistir dos nossos sonhos, mesmo que pareçam impossíveis de alcançar. A jureência, não sei o que eles, é o que mais, é? Aqui tens o teu primeiro cartão. Estás oficialmente inscrito. Obrigado, Aline. Há-te-o por procurares e nunca desistires de nós, mas também por tudo que tu nos ensinais. Abra, abre os dentes. Ah, é. Hoje, dia 24 de março de 2022, será um dia para nunca mais esquecermos. Está por cima? Está por cima? Achei! Achei! Alcantando! Alcantando! Amor! Que lindo! Música! Lindo, caralho! Lindo! Bele! Não gostes de dar gafolha! Oh, Tiago, isso é para pôr no quadro? Pô cá, ou isso? Obrigado.